Olá galera, no vídeo de hoje quero compartilhar com vocês aqui como remover pessoas, objetos, textos de uma foto utilizando aqui um site online e usando o seu recurso gratuito. Então vamos lá para o vídeo. Bom, irei usar como exemplo essa foto que eu tenho aqui. Então irei remover aqui a janela, esse pequeno defeito aqui, o microfone também. E vou ver o que eu removo mais aí durante o vídeo. Vai ficar na descrição do vídeo logo abaixo o link aqui do site, que é o Clean Up. Aqui você tem a opção de traduzir para o português. Ele informa que remova qualquer objeto indesejado, defeito, pessoas ou texto de suas fotos em segundos. Estou utilizando aqui a versão gratuita. Então vamos clicar aqui para poder buscar essa imagem no nosso computador aqui. Então venho aqui, abrir, deixa eu dar o zoom aqui. Então vou remover aqui, beleza? Aqui nesta opção aqui é onde você vai aumentar o tamanho de remoção. Você vai ver o tamanho que você quer aí. Beleza? Vou deixar mais ou menos aqui. Clico, seguro e arrasto para poder fazer a remoção. Soltar aqui. Aguardar um momento. Se não fizer, você vem e clica aqui na borrachinha para apagar. Como você viu, foi removido. Vou remover também esse defeito bem aqui. Dar um clique só e aguardar um instante. Foi removido também. Agora eu clico aqui e vou apagar essa parte aqui do microfone. Eu vou desfazer aqui para voltar novamente. Deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu aumentar mais. Não, desse tamanho está bom. Então vou apagar essa parte aqui do microfone. Deixa eu voltar aqui novamente. E arrastar aqui com cuidado. Deixa eu soltar aqui. Só aguardar um instante. Pronto, foi removido. Se você não gostou, você desfaz. Deixa eu diminuir aqui o tamanho dele aqui. Vou deixar desse tamanho aqui. Então vou fazer a remoção agora. Vou guardar. Pronto, você observa que foi removido aqui. Deixa eu remover essa parte aqui também da cama aqui. Espelho da cama. Pronto. Vamos ver como é que vai ficar aí. Pronto, foi removido aqui também. Deixa eu dar um zoom aqui. Observe como é que ficou a parede. Tá? Se você quiser tentar fazer uma correção, pegue daqui de onde tem mais cor e tente fazer aqui uma correção aqui. Pronto. Ficou um pouco melhor. Aqui você tem a opção de antes e depois. O antes e o depois. Olha a diferença. Vamos baixar agora. Vai ficar um pouco compactada, mas vai ficar bem interessante aqui a nossa imagem. Deixa eu salvar ela aqui. Pronto, já fez aqui o download. Vamos pegar aqui as duas imagens. Vou abrir aqui a primeira, que é a original. Aqui está a original. E agora vamos para aquela que a gente fez a remoção. Como estamos utilizando o recurso gratuito, ele compactou um pouco a imagem. Mas fica bem interessante para você compartilhar com alguém, caso você queira remover algum objeto aí. Dá para a gente poder utilizar esse site para fazer isso daí. Como você viu, é muito fácil a remoção e muito bacana, tá? Bom, e esta foi mais uma dica do canal. Comentem nos comentários o que vocês acharam da dica de hoje. Se não é inscrito, clique no botão de inscrever-se, deixe aquele like para apoiar o canal. Ative as notificações do YouTube, que é o sininho, para vocês receberem mais postagens aqui do canal. E até o próximo vídeo.